Então, gente, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu tô lendo o livro do Goebbels, não sei pronunciar o nome dele direito, mas é Goebbels, e eu tô terminando de ler e eu descobri que ele tinha um romance com a Lida Baruva, Baruva, e eu não sabia disso, nem imaginava que o Goebbels tinha um romance, eu achei que ele era casado e pronto. E então eu descobri que o Netflix tem um filme com esse nome, né, que eu passava ali e pensava, ah, será que legal, será que não é? Ficava na dúvida, né, porque eles fazem tantos filmes, assim, de nazistas ou de históricos que são tão chatos que eu fiquei meio assim. Então, como eu li e ali no livro aquilo me interessou, porque eu fiquei pensando, nossa, que coisa diferente. Eu primeiro vou dar, então, um resumo do filme e depois eu vou apontar as diferenças que tem com o livro até a parte que eu já cheguei, e quando eu terminar o livro eu vou fazer só sobre a biografia dele e vou, daí, dar umas complementadas nesse vídeo que eu acabei de fazer. Deu pra entender? Então, a Lida era uma atriz tcheca, e ela tem o sonho de ir pra Alemanha, pra ter sucesso, que, na verdade, a mãe dela queria ser atriz e não conseguiu, e incutiu isso nela. A gente vê muito isso por aí, né? E, então, ela pensou, ah, vou ser uma atriz, vou tentar, e a irmã dela também se tornou uma atriz. Então, vai acontecendo várias coisas e ela tem a chance de ir pra Alemanha. E a Alemanha, em pleno, assim, nazismo, ali, implementando o sistema nazista e tudo mais, a guerra ainda não tava começando nem nada, ela começou a fazer um baita sucesso. E tinha um ator que era o Gustav, que ele era o queridinho das alemãs, e, então, ela já botou o olho, já pensou, hum, vou conhecer o Gustav e tal, e, daí, ela ficou apaixonada por ele, só que ele era casado. E a família dele tava em Londres, porque a mulher dele era judia e já tinha ficado com o pé atrás quando o Hitler subiu ao poder, né? Então, ele viajava pra ver os filhos e a Lida achou isso muito ruim. E ficou meio assim, né? Poxa, eu tô aqui e ela foi com 20 anos pra Alemanha, eu achei muita coragem. Ela foi com 20 anos pra Alemanha, sem conhecer ninguém, pra tentar a vida. Então, ela se envolveu com o Gustav, eles moravam juntos, até ela era bem liberal pra aquela época, porque, no final, eles foram morar juntos e eles não casaram nem nada, só se juntaram, como fazem hoje em dia, né? E, daí, acontece uma série de fatos que, o que é diferente do livro, é que ela tem um carro tcheco velho, é assim que tá escrito no livro, e ela não quer se desfazer dele, e o Hitler diz pra ela, não, eu te dou um novo, uma BMW, uma antiga, né? Te dou e tal. E ela não aceita no livro, e no filme ela aceita, como se, tipo, ai, ganhei um presente do Führer. Eu achei isso meio, não sei, né, onde se inspiraram pra fazer o filme. E umas cenas muito engraçadas com o Hitler e ela, que ele convida ela pra tomar chá, e, então, ele fala que ela lembra muito uma mulher que ele amava muito, que eu acredito ser a mãe dele. E, daí, foi assim, sabe, eu fiquei, nossa, e ele, com um jeito muito engraçado, elogiando ela, assim, ai, que bonito chapéu, e, daí, do nada, ele bota ali num LP do Wagner, a Cavalgada das Valkírias, que tem todos os arquivos históricos que o Hitler era apaixonado por Wagner. Então, essa aí, essa cavalgada foi um estopim pra ele usar em todos os discursos, ele usava em tudo isso. E, daí, ele perguntou pra ela se gostava de Wagner, e ela, assim, ficou meio assim, né? E, daí, do nada, ele sai, uma coisa muito estranha, sabe? O que é muito legal é o jeito que o filme é contado, porque começa com uma suposta Lida, no ano que ela morreu, que ela morreu em 2000, com mais de 80 anos, e, daí, aparece ali a atriz bem velhinha falando, assim, e ela com aquele jeito bem de anos 30 mesmo ainda, ela tinha encutido nela de atriz famosa, e ela vai falando como se fosse uma entrevista, e, daí, vai acontecendo as cenas, né, antigas. Eu achei isso demais, muito legal. E, também, eu fiquei impressionada, tanto com o livro, tanto com o filme, porque eu nunca imaginei que o Goebbels era galante, que era conhecido como o garanhão das mulheres, porque, não sei se todo mundo sabe, ele tinha um metro e sessenta, e era manco, e ele era conhecido como o anão manco, e, né, só que, acontece que ele era muito inteligente, ele usava essa inteligência pra se sobressair nesse campo, assim, de amor, coisas assim, de conquista. Sof, porque ele sabia conquistar as mulheres, então, cada dia, assim, ele conquistava uma pra, de noite, ficar com ela. Isso, a mulher dele cuidando dos filhos, né, que, daí, essa história eu vou guardar pro livro, que, lá, tem mais informações, pra juntar tudo. E, acontece um fato que, acontece mais ou menos, no livro eu achei bem melhor, que a mulher do Goebbels acaba sabendo do romance dos dois, e pede pra ela que, não, tudo bem, tu pode amar meu marido e ele te ama, mas, então, a gente vai ter que conviver junto, e a única coisa que tu não vai poder fazer é ter um filho. Só que, no livro não explica, no filme explica que ela teve um aborto com o Gustavo, e ela não, não pôde mais engravidar. Eu achei isso muito triste, porque, até no filme, parece, assim, que ela fica pensando, assim, Poxa, eu nem posso ter. É bem, bem triste isso. E, daí, ela acaba conseguindo voltar pra casa, depois de muito sacrifício, que eu vou contar melhor no, no outro vídeo, porque tem mais a ver. Mas, depois de muito sacrifício por estar sendo perseguida pelos nazistas, porque a mulher do Goebbels foi até o Hitler falar que ele tava querendo se divorciar. Então, isso aí, sabe, o Hitler disse não. Então, não. Vocês vão ter que assumir o relacionamento de novo de vocês sem isso. E, daí, acontecem essas coisas todas, e ela consegue fugir, porque tem um apaixonado por ela, era do cinema, e ajuda ela a fugir. E é até muito engraçado, porque dá pra ter noção, assim, o quanto ela era bonita, e o quanto ela era desejada por todos de lá, sabe? Então, quando ela foge de carro, nossa, é muito, assim, porque, tá, ela foge, a gente pensa, ah, vai ficar tudo bem, voltou pra casa dela, ela tinha dado dinheiro aos pais pra eles construírem um castelo, assim, pra eles, porque ela tinha enriquecido. Aí, ela é acusada de traição. Depois de fazer alguns filmes lá de novo, ela é acusada de traição, porque não tinha terminado ainda a guerra, tava ali no finalzinho, e ela é acusada de traição, e que ela era informante do Goebbels, e que, daí, eles estavam sofrendo perigo, e prendem ela. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, coitada, ela passou mais de um ano presa, e ela ia pra forca. E, então, a irmã dela se vira contra ela, porque todo mundo lá odeia ela, porque ela teve esse caso romântico. Então, vira um horror a vida dela. A mãe dela acaba morrendo num interrogatório completamente desumano que fazem com ela, e o pai dela pega tuberculose. E, naquela época, a tuberculose matava, assim, né? Então, aconteceu, assim, uma coisa atrás da outra, e ela presa, e, coitada, assim, dá pra ver o sentimento dela. Eu fiquei pensando, nossa, que horror, gente, que horror. E, daí, ali, na hora final, na hora H, ela é salva da forca, quase se enforcando, assim. Então, é um filme bem emocionante, além do que ele é em alemão, não tem em português. Então, pra quem não gosta, já aviso. Então, ele sendo em alemão, é mais ainda emocionante, porque, realmente, parece uma coisa real. Não é uma coisa, assim, dublada, né? Se passa na Alemanha, mas tá dublada em português. Não tem muito porquê, né? E, nossa, é horrível. Horrível, assim. Sabe, ela sofreu demais. Perdeu a irmã também, porque a irmã não aguentou a pressão e se suicidou. Então, esse filme é um filme de 2016 que eu não dava nada. Esse é um daqueles filmes que eu não dava nada e, daí, eu acabei vendo e fiquei, nossa, não parece? Meu Deus, que legal! Não sei se é porque eu li o livro também, mas, então, eu indico pra vocês o livro, que é Doutor Goebbels e esse filme, Lida Baruva, uma coisa assim. E, claro, né? O filme é mais fácil de vocês conseguirem, que tem no Netflix, quem tem, pode assistir aí. Ele tem 1h50 e ele não é cansativo. É muito bom! Então, até a próxima, gente!